Voltando. Então, gente, Brasil das Gerais, nosso assunto hoje é intercâmbio sem dor de cabeça. Hoje as pessoas estão indo pra fora, é bom conhecer outras culturas, conhecer gente diferente, só enriquece. Agora a gente precisa de se preparar pra isso, né? Se você tem algo a dizer, os nossos contatos estão todos aí, o telefone estão todos aí. Telefone 32090021, os contatos pela internet, no facebook.com.br Brasil das Gerais. Tem uma camisa lá de um time de... time de... lá da Irlanda. Tá lá, entra no Facebook, curte e concorra, tá? Mas olha só, hoje é quinta-feira, pra quem no principinho do programa a gente mostrou um frestinho, foi sem querer, mas foi até bom. Que é uma receita, na coluna culinária de hoje, que é a receita de uma salada havaiana. Olha só. É um prato estilo mais havaiano, tá bom? Então, lembrando ao pessoal que o Sufer Pork é diferente da tradicional salada de berinjela. Então é o seguinte, nos ingredientes do Sufer Pork, temos aqui... Tchau, 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 tchau. Bom, vamos cortar os legumes em cubos médios. Agora vamos temperar. Vou colocar aqui o alho, cortado, amassado e cortado em pequenos cubos. O gengibre, também cortado em pequenos cubos. O orégano, só, só picado. O sal, a gosto. Por último, o azeite. Envolva-os bem. Coloque-o em um tabuleiro. No forno pré-aquecido a 180 graus e deixe de 15 a 25 minutos. Aqui está o Sufer Pork pronto, depois de passar por aquele processo. O Sufer Pork, ele pode ser servido frio, acompanhado com torradas light ou de sua preferência, ou servido quente, acompanhando arroz branco e a carne da sua preferência. O Sufer Pork, ele combina com qualquer prato. Não, gente, uma delícia, hein? Olha, não preocupa não, você não anotou? Depois tem na nossa página lá, facebook.com.br, Brasil das Gerais. Agora nós vamos assistir a reportagem feita com o João na casa dele, que deu muito certo o intercâmbio que ele fez. Olha só. Eu fui para Washington, mas não é a capital. Eu fui para Washington e Illinois. Fica uma hora e meia de Chicago. É uma cidade pequena, de 13 mil habitantes. É uma cidade de interior, mas é uma cidade de interior bem desenvolvida, que tem uns hábitos, sim, bem peculiares, bem pacatos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, na cidadezinha de Washington, eu fui para uma família que era bem bacana, só que a mãe teve um problema, que ela estava com risco de perder o emprego. Estava uma situação bem tensa na casa, então eu tive que sair e ir para uma outra família. A sorte foi que a outra família era maravilhosa. Eu tive uma afinidade muito grande com eles, e eles são parecidos com brasileiros mesmo. Gostam de rir bastante. Final de semana, domingo, nós íamos com uma espaguete na casa da avó, com a família inteira. O pai e a mãe tinham um estilo de vida bem parecido com meus pais aqui. Eu não achei isso muito diferente. Então, por mais que eu tivesse saudade dos meus pais, da família aqui, eu me senti à vontade na família que eu tive lá, na casa que eu estava. A casa era muito aconchegante. Tinha um quarto só para mim. E tinha um cachorrinho igual eu tenho aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer as cidades em volta. Os amigos dos meus irmãos também ficaram sendo meus amigos. E até hoje eu mantenho contato com a família e com os amigos. Eles vieram para cá ano passado me visitar. Vieram seis pessoas da família. Os quatro da casa e o avô e a avô. Eles adoraram o clima da cidade. A afinidade foi tão grande que agora em maio eu vou voltar para o casamento da irmã da família que eu fiquei. Por que fazer intercâmbio? Eu resolvi fazer intercâmbio porque eu estava indeciso na minha vida do que eu queria no segundo ano, quando eu tinha 16 anos de idade. E minha família resolvemos procurar a empresa de intercâmbio. E através dessa empresa eu participei de workshops. Eu fiquei sabendo o que era uma vida lá fora, uma família diferente, uma casa de pessoas desconhecidas. Mas para que eu soubesse mesmo lidar com as situações por mim mesmo. Você tem que interagir bastante com as pessoas. Você não pode ter preconceito com nada nem com ninguém. Porque além de ser uma cultura bem diferente, você vê que o jeito, tudo é diferente. Você precisa saber para as pessoas, você não pode ter vergonha de falar a língua de jeito nenhum. Você tem que falar o que você souber porque com o tempo você desenvolve isso. Tem que estudar bastante se for um intercâmbio é estudo. E tem que ter uma empresa bem bacana de intercâmbio. Você tem que ter um relacionamento bom com a empresa, para que ela te oriente ao que você deve fazer, ao que você não pode fazer. Tem muita coisa que aqui nós achamos que é normal, que é super natural, que para outra cultura pode ser que não seja. Ele está falando essa coisa interessante. Ah, você precisa procurar uma empresa séria e tudo. porque você mesmo passou lá por uma situação, um negócio de médico, de saúde, não é? Sim. A gente foi muito bem orientado pela agência de intercâmbio que nós contratamos para poder fazer o nosso intercâmbio. Eu falo nós. Eu falo eu e a minha, na época, namorada, hoje ela é minha esposa, a Denise. O que acontece? Ela teve um problema sério na coluna. Ela teve um pinçamento do nervo ciático. Eu não sou especialista médico para explicar o que seria exatamente, mas é uma coisa bastante dolorosa. A gente teve um momento bem difícil lá e a gente teve que levá-la até um hospital para ser atendida. A gente tem a ilusão de que na Europa ou no exterior, de modo geral, o serviço médico é muito melhor do que o nosso aqui no Brasil. A realidade não é bem essa, não. Especialmente na Irlanda. Não era muito bom, tá? Então, a gente chegou no hospital, ela teve uma triagem através de uma enfermeira, onde essa enfermeira avaliou o grau do problema dela, né? Ou seja, a sua dor ela pode esperar. E deu uma previsão para a gente dela ser atendida em nove horas. O que era muito para a dor que ela estava sentindo. E para a situação que foi também, porque foi uma coisa de uma vez só, né? A dor veio de uma vez, o problema, e ela não aguentava ficar sentada na cadeira do hospital esperando, né? Então, eu liguei para o plano de saúde que a gente contratou aqui no Brasil ainda, e eu cobrei deles uma solução. Eu preciso que ela esteja atendida, porque o que nós temos aqui não está suficiente. E aí? E aí eu sofri a decisão mais difícil que eu já tive que tomar na minha vida. Que foi, eu tive que assinar os papéis para tirar ela do hospital e levar para casa. Porque o plano de saúde falou que ia mandar um médico para a nossa residência lá na Irlanda. Ia ser melhor isso do que ela esperar no hospital, né? Então, imagina, o pai e a mãe da minha esposa hoje, eles são médicos. Você imagina a responsabilidade que eu tenho, que sem nenhum tipo de conhecimento médico, sem nenhum nada, apenas a informação de um funcionário do outro lado do telefone, que ele está no Brasil, longe, ele não está vendo o problema. Ele falou assim, não, você pode assinar os papéis para ele liberar ela do hospital e levar ela para casa, porque o médico vai ser encaminhado para lá. O médico foi sim no dia seguinte. Ele foi, na verdade, no mesmo dia, só que a gente estava exausto, porque foi um dia muito desgastante para a gente. Então, a gente acabou não ouvindo o interfone tocar, você imagina isso. E no outro dia de manhã ele voltou e ele deu o atendimento que ela precisava e depois de uma semana ela já estava normal. Agora, Marcelo, ele tem o blog dele, gente, marcelogois.com.br, né? Isso. Foi considerado o décimo blog mais interessante, mais legal do mundo, sobre intercâmbio, do mundo. É um voto popular, né? Então, os leitores do blog acabaram votando no meu blog, o que foi bem agradável. E lá tem tudo que você acha que as pessoas precisam saber, é isso? Sim, ele tem as principais informações que eu considero relevantes para intercâmbio na Irlanda. O que tem mais relevante, hein? Tem muita dica sobre o que fazer antes do intercâmbio, sobre fazer um bom planejamento, sobre contratar uma agência de intercâmbio, eu acho que é uma coisa muito importante. Muita gente tem a ilusão de que contratar uma escola diretamente no exterior pode sair mais barato. O que não é verdade, tá? Na verdade, a agência tem uma pessoa que é qualificada, que já fez intercâmbio. Nossa, é uma agra. Ela tá preparada pra te dar orientação sobre o que você tem que fazer exatamente pra você não errar, né? E o que você vê as pessoas errando mais? Tentar economizar com o seguro-saúde. Eu acho que é uma economia que não se justifica, porque a gente nunca espera se machucar, a gente nunca espera ficar doente. Mas pode acontecer. Mas se acontecer, pode frustrar, você pode quebrar o pé no primeiro dia do intercâmbio e perder ele. Praticamente assim, você tem que voltar pra casa, por exemplo, ou algum outro tipo de doença que a gente não espera que aconteça, né? Durante o tempo que eu fiquei na Irlanda, uma moça que é daqui de Minas Gerais também, eu não sei qual é a cidade dela, ela teve um acidente sério, ela foi atropelada por um caminhão e ela hoje anda de cadeira de rodas. E ela não tinha assistência. Então, ela foi conduzida pro processo público do serviço, né? E isso não foi uma experiência satisfatória. Eu tenho certeza absoluta que ela não tá nem um pouco feliz com o quadro dela hoje. E o motorista nem sequer precisou ser socorro pra ela também. Nossa! Até porque você, como imigrante, né? Você já é visto pela sociedade local, mesmo que você seja um intercambista, esteja lá pra estudar ou pra contribuir com o país dele de alguma maneira, o local, ele sempre vai te ver como imigrante, como alguém que rouba o espaço dele no mercado de trabalho. Ah, ele veio aqui pra trabalhar. Não. Ele não vê como uma troca de experiência. Ele vai tomar uma empresa. Pra tomar o meu lugar. Então, essa questão de acesso, principalmente à saúde e na Europa, hoje existe um tratado na Europa que obriga o visitante a ter uma assistência médica internacional. E muita gente desconhece isso. Não, inclusive você vai aqui no INSS, não é? Tem uns países que existem convênios. Que existem, é. Você vai e eu já fiz isso. É, o processo é mais lento e eu diria que é diferente de você ter uma assistência privada. Sim. Você já tá fazendo todo um investimento pra uma viagem e você adquirir uma assistência médica hospitalar internacional que vai te custar mil reais a mais, você tá gastando 15 mil, isso vai te assegurar. Isso vai te assegurar de muita coisa. E o que mais, Arcta, que você fala assim pras pessoas, você vê o pessoal... Não é? Porque às vezes é falta de informação, né, gente? Exatamente, assim, o que que é importante mais pra quem vai fazer uma viagem dessa? É, além dessa parte de assistência médica que você tem que ter, porque acidentes acontecem aqui e ali, você pode ser atropelado, cair ou qualquer outra coisa, é importante que você saiba o clima do lugar pra onde você tá indo. Ah, é fundamental. Normalmente, a pessoa que tá te orientando da agência, ela não tem bola de cristal. Então você pode falar assim, ah, mas dia 15 de maio vai tá chovendo ou vai tá nevando? Você fala, olha, o Google vai te responder, mas eu não. Não, mas é importante você saber como é que é a estação do ano naquele período que você tá indo viajar. E eu fico pensando também, nós já fizemos um programa aqui sobre isso, estudar um pouco a cultura, né, local pra onde você vai, pra não cometer tantas gafes, né, como a gente acaba, né, cometendo e tudo mais. Quer dizer, é bom, né, você chegar lá sabendo como é que as pessoas gostam de ser tratadas e tudo. Acho que tem uma questão de educação mesmo, né? Exatamente, saber como elas se vestem, como elas se posicionam, isso faz toda a diferença. Porque tudo é uma troca, você não vai só receber, você também vai dar um pouquinho para o seu país. Com certeza, e o aprendizado é enorme, né, gente? Olha só, a Celeste aí da Gonti já falou, olha, sou turismóloga, tenho visto, é cada vez mais pessoas de todas as faixas etárias fazerem intercâmbio, porque nós vamos fazer de idosos e pessoas assim, depois dos 50, aí não tá idoso, mas assim as pessoas fazendo. Como primeiro passo, sugiro não criar muita expectativa, o desconhecido causa-nos anseio, pior ainda quando o que paga aumenta a responsabilidade do estudante, cobrando, ah tá, quando a pessoa paga, ok, e não respeitando o tempo de absorção das diferenças culturais. Cada viagem traz mudanças. Nossa, a Celeste escreve, chique! Mas é isso que a gente falou, é o tanto de expectativa, né, que vai, né, junto da pessoa, né? É. A bagagem é pesada, né? É, você sempre vai... É, gente, a bagagem não é só de roupa, não. Tem muita coisa aqui nas costinhas que a gente carrega junto. É um pouco limitado isso, tipo, você pode até pesquisar muito sobre a cultura do lugar que você tá indo, com certeza, isso é uma coisa muito útil, mas... O choque pode não... Não, não é uma questão do choque que eu tô falando, mas eu falo que você vai pesquisar, mas tem até um limite pra isso. Porque você não pode pesquisar a cultura belo-horizontina, se é que existe uma coisa dessas. Ah, não, não. Não, é porque, tipo, existem culturas locais que você não pode pesquisar, que você vai descobrir mais pela observação e pelo contato lá. Nós estamos falando assim, de uma maneira geral, claro que existem as especificidades. Nossa, que palavra difícil que eu... A Celeste me inspirou aqui, eu errei. Mas não, realmente, mas tem assim, tem uma cultura e tem aquelas coisas mesmo, de cada família, de cada lugar, de cada comunidade, né? O que você deixa pras pessoas, Bernadette? Eu acho que, em italiano, tem uma expressão assim, terra di nessuno. É, terra de ninguém. É terra de ninguém. Eu acho que quando você vai atravessar fronteiras da sua mente, da sua identidade, você tem que saber que você está indo para a terra de ninguém, né? Então, você tem que fazer muitas políticas para poder relacionar. Então, tem que estar isso tudo que eles colocaram. Tem que ter uma abertura, ver a diferença, lidar com as diferenças. Mas eu acho que sair sabendo que você vai ter tanto que deixar parte de você, que é uma troca, né? Parte de você e também incorporar. Fazer parte das outras pessoas. Pois é, agora é terra de ninguém. É. E também entender que outra expressão italiana, que também fala, uma vez que você cruza fronteiras, é né carne, né peixe. É. Ou seja, você não vai ser nem da terra, nem do mar. Você fica com uma identidade em trânsito, né? E quando você não sabe lidar, vai gerar, por exemplo, a imigração, ioiô, né? A pessoa vai, volta, volta, e não para, e não se adapta lá. Não sabe depois de onde ela é mais, está no país de origem, volta idealizando, chega aqui, não encontra nada, volta para lá. Tem aqui uma, a Priscila, ela fala assim, que uma das coisas mais importantes é respeitar a cultura do outro, antes de chegar num país, estudar mais sobre o país. A gente está falando, né, sobre as pessoas para não agredir a cultura do outro. Muitas das atitudes dos brasileiros, por exemplo, são mal vistas lá fora. É isso. O tio Dedé, ele falou assim, olha, é uma experiência única, mas é preciso ter alma aberta, aceitar as diferenças culturais e o modo de ser dos outros povos e outras gentes. Tentar viver como eles, não ficar dizendo, no Brasil eu faço assim, aqui vou fazer também. Eu fiz, minhas filhas fizeram, isso só nos enriqueceu. É porque teve aqui até uma vez um fotógrafo e ele falou assim, gente, eu já fui para os Estados Unidos, o que eu senti, o pessoal foi para os Estados Unidos, o brasileiro, mas ele carrega o Brasil junto, chega lá, só quer comer feijoada, fazer churrasco e a turma toda, ele não quer conhecer, né? E tem uma expressão italiana que eu gosto muito, que se diz, aprendi na Itália, piano, piano, se vai lontando, quer dizer, devagarzinho, devagarzinho, a gente vai aprendendo, mas é coração aberto porque a gente ganha muito mais, né, gente? Com certeza, vocês tiveram problemas e tudo, mas se for pesar na balança, o ganho foi muito maior, né? São pessoas completamente diferentes. Daqui a pouquinho vocês vão dar as dicas finais, mas hoje nós temos a coluna Assunto do Dia. Gente, o assunto do dia hoje é o primeiro casamento gay realizado em Minas Gerais, foi na cidade de Maiuassu, na zona da Mata. Wanderson e Rodrigo se casaram hoje às 10 horas da manhã, então eu converso agora por Skype com o Rashid da Silva, ele é advogado da Comissão de Direito de Família da OAB em Minas. Boa noite, Rashid. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Pois é, Rashid, já existia a questão da união estável entre pessoas do mesmo sexo, né? O que muda com essa questão do casamento? É, muda que, na verdade, nós não temos ainda a legislação que trata do assunto. Nós tivemos o julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal, no ano passado, em junho, que trouxe a igualdade para os casais homoafetivos. Então, eles passaram a ter reconhecido também o direito de formar família a partir da união estável. Só que a própria Constituição da República prevê a igualdade entre as pessoas. E se a união estável entre pessoas de sexo diferentes pode ser convertida, e o Estado até deve incentivar essa conversão de casamento, por que não também no caso das pessoas do mesmo sexo? Então, agora fica tudo igual, e apesar de não termos ainda a lei de registro público adaptada, nós temos a possibilidade dos oficiais de registro público fazerem, então, o casamento das pessoas do mesmo sexo. Pois é, a pessoa do mesmo sexo que quiser casar esses casais gays, né? É só ir procurar um cartório, não é? Em princípio, procurar o cartório é levar a mesma documentação que é pedida para as pessoas de sexos distintos. Agora, o que muda? A questão, por exemplo, da herança, questão de previdência, essa questão, por exemplo, de plano de saúde, fica agora como um casal... Todas essas questões, com o casamento, ele passa a ser uma prova pré-constituída. As pessoas não precisarão mais acorrer ao judiciário para buscar uma sentença para ter os direitos iguais às pessoas de sexo diferente. Então, tendo a certidão de casamento, nós já temos uma prova pré-constituída, e as pessoas podem simplesmente se inscrever em planos de saúde, clubes sociais, também na Previdência, e todos os sistemas particulares e instituições públicas. Agora, caso o cartório se recuse a fazer esse casamento, o que as pessoas devem fazer? Nesse caso, deverá haver uma suscitação de dúvida ao juiz de registro público, e geralmente ela é feita pelo próprio oficial que se recusa. Ao recusar, ele tem que mandar uma carta para o juiz, dizendo que ele está se recusando e por quê. No entendimento do oficial do registro, essa recusa poderá ser porque não existe lei ainda que preveja. Mas, por outro lado, o juiz, seguindo o entendimento do judiciário já do Supremo Tribunal Federal, ele deverá, então, determinar, como foi no caso lá de Manhoaçu, que esse casamento seja realizado. Pois é, mas a gente viu, acho que já teve um caso, parece que foi em Goiânia, que o juiz não quis fazer o casamento. É, no caso de Goiânia, foi uma união estável. O juiz se recusou a reconhecer a união estável em uma escritura. E, assim mesmo, o judiciário já moveu, então, em nível de recurso, e o magistrado, além disso tudo, está respondendo a um processo disciplinar, porque ele está discordando da mais alta corte de justiça do país. Na verdade, o entendimento é que ele deve seguir a orientação da maior corte do país. Ok, Rashid Dacir, muito obrigada pela sua participação aqui no Programa Brasil da Gerais. Obrigada a você, até uma próxima. Obrigada, obrigada. Gente, vocês acham que isso é um avanço? Totalmente. Infelizmente, isso é um avanço. Não é um avanço? Porque, assim, eu estava pensando, falei assim, não, vai ser o primeiro que o casamento aconteceu hoje. Vamos colocar isso como assunto do dia, porque a gente estava falando aqui de diferenças, né? De conviver com as diferenças e tudo mais. E essa questão, né, dos homossexuais, eles sofrem ainda muito, né? Muito preconceito, quer dizer, as pessoas ainda têm dificuldade de lidar com essa diferença, né? Mas aqui, rapidinho, o que fica desse assunto todo que nós conversamos sobre intercâmbio aqui no programa, Bernabé, para as pessoas? Ai, ai, eu acho que eu concordo com o André. André. Que é importante a interação. As pessoas que estão vivendo dificuldade sempre encontram alguém que também está vivendo dificuldade, pode socializar. Eu acho que a socialização, mesmo que seja um esforço para a pessoa, ela deve tentar fazer isso. Porque, como o André disse, fala de qualquer jeito, fala a língua de qualquer jeito. Se não entender, não tem problema. Mas, assim, eu estou procurando interação. Eu estou procurando me aquecer, né? Porque esse aquecimento devolve à pessoa a capacidade dela de sonhar, de fantasiar, que é muito rompida em situações de sofrimento. Quando a gente está sofrendo, a gente fica muito concreto. Por isso que a gente fica meio burrinho na hora do sofrimento, né? E o fato de você... Olha que legal, a gente fica burrinho na hora do sofrimento. Bastante, né? Se a gente for fazer uma viagem na nossa história, a gente vai ver que em vários momentos a gente ficou burrinho de... Acabou o programa. E por nós vamos fazer o programa sobre isso, viu? Gente, obrigado pela participação. Vocês de casa, obrigado demais. Gente, amanhã, a classe C, que é a nova classe média, vai ser um programa legal demais. Sexta, 8 da noite, aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho